Rita de Cássia, 50 anos, que morreu nesta terça-feira em um hospital particular de Fortaleza, em decorrência de uma fibrose pulmonar, é uma cantora cearense, natural da cidade de Alto Santo, considerada no meio artístico como uma das maiores compositoras de forró do país. A artista tem no seu repertório, no seu histórico, mais de 500 composições gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões Forró e Franca Guiá. Entre as músicas feitas por Rita estão Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de Um Vaqueiro e O Jeito de Amar. Sua primeira composição gravada foi a música Brilho da Lua, em 1992, interpretada pela cantora Eliane, que relembrou uma homenagem ao primeiro contato que teve com Rita de Cássia. O ano de 1991, a mocinha tímida que foi até a minha casa, na Messejana, me apresentar umas composições e passou a tarde na minha casa com seu violão, apresentando seus sucessos para mim e meu amado pai Zé Lima. Ela me apresentou Brilho da Lua, Meu Negro, Meu Vaqueiro, Meu Peão e Sonho Real. Escolhi Meu Negro e Brilho da Lua. De 91 em diante, todo o álbum tinha que ter clássicos dessa estrela, que se tornava carro-chefe dos álbuns, publicou Eliane após a morte de Rita. Depois das primeiras canções da Rita de Cássia, Eliane também gravou as músicas Canto e Declamo, Vou Te Esperar, Como Encontrar, Perdi Meu Paraíso e Pode Ser Você, todas feitas pela artista Rita de Cássia, que já estava em destaque no Estado, se consolidou nacionalmente como a compositora em 1993. O ano da banda, Mastruz com Leite, gravou a música Meu Vaqueiro, Meu Peão, considerada até hoje como dos hinos, o forró moderno. Em 2002, a artista teve outra composição que explodiu nacionalmente, com a música Jeito de Amar. Já Tomei Porres Por Você, gravada nas vozes de Solange Almeida e Xande Avião, da banda Aviões de Forró. Na carreira como cantora, Rita de Cássia gravou 12 álbuns, com seu irmão Redondo e a banda Som do Norte, uma parceria que durou cerca de 25 anos. Atualmente, ela estava em carreira solo.